O que é? 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 Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Meu coração, você joga para o amor que é Meu coração, você joga para o quê? Meu coração, você joga para o quê? Meu coração, eu tenho um novo amor Você joga para o amor que eu te dei Os sonhos que saem, isso não se faz Você joga para o meu coração A minha erosão é louca para o quê? É tarde demais Viva, viva o amor E para o meu coração, eu tenho um novo amor E para o meu coração, eu tenho um novo amor E para o meu coração, eu tenho um novo amor